Em uma seletiva, para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Aí todo mundo está vendo aqui o tempo dos caras. A mediana dos tempos apresentados no quadro é... Então, família, vamos lá. Vamos ver se você está prestando atenção na aula. Primeira coisa que eu tenho que fazer para encontrar a mediana. Primeira coisa que eu tenho que fazer com esses elementos aí. Vamos ver se você prestou atenção na aula. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer com esses elementos? Coloca aí para mim no bate-papo. Vou até molhar a palavra aqui. E aí? Primeira coisa que eu tenho que fazer. Vamos lá, família. Vamos lá. É, Maria. Você tem que deixar para o final as questões mais complexas. Se você tem mais dificuldade em probabilidade, com certeza deixa para o final. Não quer dizer que todas as questões de probabilidade do Enem são difíceis. Entendeu? Tem questões de probabilidade do Enem que são fáceis. Aí é relativo. Aí depende da prova. Entendeu? Então, vamos lá, família. Então, a primeira coisa aqui é organizar. Então, eu vou organizar aqui o conjunto. Vamos lá. Primeiro carinha que eu vou colocar aqui na minha lista. Já vai organizando aí também, pô. Vamos lá. Primeiro carinha é 20.5. 20.50. Depois, 20.60. Aparece duas vezes. Depois, 20.80. 20.90, três vezes. E por fim, e por fim, e por fim, 20.96. Agora sim, organizei. Aí, vamos lá. É par ou ímpar? É par, porque tem oito elementos no meu conjunto de dados. São oito raias. Então, eu já sei que tem oito elementos no meu conjunto de dados. Bom, se tem oito elementos no meu conjunto de dados, estamos diante aqui de uma quantidade par. Então, para encontrar a mediana, eu tenho que pegar a média dos centrais. Então, eu tenho que encontrar os dois caras do meio. Como é que eu vou encontrar os dois caras do meio? Vamos lá. Coloca aí para mim no bate-papo. O que eu falei na aula de hoje? Qual é o bizu que eu passei para vocês encontrarem esses dois caras do meio? Vamos lá. Qual foi a técnica que eu utilizei para encontrar esses dois caras do meio? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você está ligado na aula. Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Qual foi a técnica que eu utilizei para encontrar esses dois caras do meio? Eu falei uma coisa importante. Eu te passei um bizu. Qual foi o macete que eu passei para vocês? Vamos lá. Vamos ver se você está ligado na aula. Opa! Já colocaram aqui. Eliminar os extremos. Pô, legal, Daiana. Pô, Daiana está prestando atenção. Eliminar os extremos. Você vai eliminando até ficarem ali dois caras no meio. Está aqui. Esses são os dois centrais. Então, a mediana será dada pela média desses caras. 20.8 mais 20.9. Vai dar 7, vão 1. Vai dar 41. Vai dar 41.7 dividido por 2. 41.7 dividido por 2. Vai dar 20.85. Então, esse é o nosso resultado. Gabarito letra D.